Fala aí galerinha do canal, beleza? Bem-vindo gente, pra mais um vídeo. É rapaziada, já tava andando sumido né, mas não tava com tempo de gravar tá, já tem algumas semanas que eu tenho participado de algumas rodas tá, tenho ido em busca de alguns colheiros tá. Rapaziada, eu vou passar pra vocês alguns detalhes tá, ontem eu postei um videozinho só do colheiro estrela na roda ontem, quem tá pegando mais esse acompanhamento são os membros tá, são a galera que eu tô ali no dia a dia, tá, a galera que eu sempre tô falando o tempo inteiro e como eu tava sem tempo de gravar, corre pra cá, corre pra lá, não tava dando pra passar pra vocês tá. É rapaziada, eu vou passar alguns detalhes tá, que são detalhes de colheiros que tão indo pra roda, que a galera tem me perguntado muito tá, é, pra vocês entenderem, é, quem é membro sabe que o colheiro velocista que tava comigo, ele, do nada, ele tava super bem num dia, no outro dia ele veio a óbito, eu não consegui entender, é, então o que aconteceu, quero agradecer ao Adriano tá, Adriano Chará, ele tá com, ele foi o seguinte, pra vocês poderem tentar resumir aqui, tá, antes de começar a explicar o manejo que eu tô falando, algumas correções né, alguns detalhes que eu fiz no colheiro estrela, tá, é, assim que eu perdi o colheiro, o Adriano ficou sabendo, ele falou assim, poxa Chará, eu tô com sete colheiros de roda aqui em casa, não tá dando pra mexer, não tá dando pra mexer, então eu tô conseguindo mexer com o colheiro pro motor, que é o colheiro que tá, tá pontuando bem aqui na região, tá, tô com alguns outros colheiros e eu tenho o colheiro estrela, o estrela ele tá acontecendo o seguinte, o estrela leva ele pra roda, tá, a mexida dele, a mexida dele era o seguinte, mexida dele, entrava na divisória junto com a fêmea, tá, botava ninho pros dois, colocava 4 horas da tarde, puxava, puxava ele no dia seguinte e ele tava cantando muito bem até a primeira marcação, passava, passava na vassourada com quase 100 cantos, quando chegava próximo a segunda marcação, o colheiro já parava de cantar, já diminuiu o ritmo e começava a se perder, beleza? Então, é, esse aqui é, essa é a dúvida de muita gente, muita gente tá me perguntando isso, tá galera? É, então, pois bem, eu fiquei a semana toda com o estrela e o estrela eu fiz o seguinte, tá, como é que era o manejo do estrela? Ele ficava em casa, tá, ele ficava em casa, ele entrava, entrava morno na fêmea, aí ele entrava no, entrava, como eu falei, na divisória, tá, é, depois era puxado pra roda, entrava cantando muito bem, tá, ele botava antes, ele tirava o colheiro da fêmea antes, de fechar a roda, estacava ele e cantava muito bem, só que não rendia até o final, beleza? Então, qual foi o ajuste que eu peguei pra fazer no estrela, tá? Qual foi o ajuste que eu peguei pra fazer no estrela? O estrela eu modifiquei a mexida dele, eu tirei ele da divisória e coloquei naquela mexidinha de capa dupla, tá, cada colheiro, cada um na sua gaiola, o macho na gaiola dela, eu diminui, botei ela numa gaiola de passeio, tá, e eu, a mexidinha da capa dupla, cada um na sua gaiola, só que com um detalhe, eu não deixei o estrela ver muito ela, eu fui entrar na mexida com ele, tava o furinho tava muito grande, tá, então ele começou a enfemar demais, e o que que eu fiz? Aí eu virei a capa e deixei um furinho bem pequenininho, um furinho bem pequenininho, só pra ele colocar ali, botar o olhar ali no furinho e ver só um pouquinho da fêmea, tá? Ele ficou quietinho, ficou quietinho, mas ele ficou tão quieto, ele ficou tão quieto que eu achei que ele não fosse nem cantar na roda, eu falei assim, nossa, com ele ele chegava aos 10 comigo, eu acho que ele não vai nem cantar, porque ele ficou quieto, ele entrou 4 horas da tarde muito quieto, beleza? E qual foi os ajustes, tá? E esse detalhe aqui é um detalhe muito importante, é o desse primeiro detalhe, tá galera? É o detalhe do seguinte, a rapaziada fala que o colheira entra cantando muito, depois ele começa a cantar demais na hora da, começa a comer demais na hora da marcação, tá? E esse foi o primeiro ajuste que você pode tá fazendo, vendo? Eu botei ele na mexida sem o ninho, ele entrava com o ninho, ele ficava no ninho o tempo inteiro enfermando, então eu retirei o ninho da mexida dele, por quê? Tem colheiros que eles enfermam demais no ninho, só que ele fica tanto tempo no ninho que ele esquece que ele tem que comer. Então ele fica enfermando demais, fica enfermando demais, fica no ninho se esfregando, chamando a fêmea pro ninho, e ele esquece, ele se alimenta muito pouco nessa condição. Então o que que eu fiz? Eu não coloquei o ninho, porque aí ele passou o tempo todo, tá? Se alimentando, tava enfermando, se alimentando normal. Quando, esse foi o primeiro detalhe positivo dele, na roda ele não ficou se perdendo o tempo inteiro pra comer. Ele comia os momentos normais, cantava muito de um lado e pro outro, tá? Depois ele parava, comia um pouquinho, mas muito pouquinho e já voltava a cantar de novo, tá? Então nessa primeira parte ele não se perdeu, essa foi a primeira correção. Segunda correção, tá? E esse é um detalhe também importante pra você que tá começando a puxar agora. Tem coleiros que ele sai da fêmea, ele sai choca, você precisa abrir ele, tá? Pra depois você estacar. Então você tira ele da fêmea meia hora antes, 20 minutos antes, 15 minutos antes, ele tem que abrir, você precisa destravar o coleiro. O estrela, assim que eu cheguei no torneio, tá? Ele foi quietinho, ele ficou quietinho. Botei ele 4 horas da tarde, no sábado, e ele ficou quietinho, quietinho. Quando eu cheguei na área do torneio, que ele escutou as outras mas ele abriu na hora, tá? E esse é o detalhe bastante importante. Seu coleiro, ele abre assim que ele chega no torneio, ouvindo os outros machos, você não precisa parar pra abrir ele. E esse foi o segundo detalhe que eu corrigi no estrela. Eu já fui direto com ele, eu tirei ele da fêmea encapado, eu não desencapei pra entrar na roda. Eu entrei na roda com ele cantando encapado. Quando chegou de frente pra estaca, tá? Eu retirei a capa com cuidado e ele já saiu buscando os outros pra cantar. Aí eu estaquei, tá? Esse foi o segundo detalhe de correção. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a mexida que eu tô fazendo pra que eu fiz com ele, tá? Aqui eu tô explicando só os detalhes. Então, primeiro detalhe, tirei em mim pra ele poder se alimentar melhor. Foi positivo. Segundo detalhe, eu não parei pra abrir ele antes, tá? Já levei ele. Agora, é o terceiro... Aí, beleza. Botei ele na estaca, tá? Botei ele na estaca quando ele tava cantando demais. Aí vem os detalhes de percepção da mexida, beleza? É, o primeiro detalhe, eu vi que eu não preciso abrir ele, tá? Então, eu posso colocar ele no último segundo. Então, quando o chefe de roda falar assim, ó, ou coloca agora ou não coloca mais, aí eu já posso estacar ele direto sem precisar abrir ele, tá? A mexida vai continuar sendo capa dupla no furinho, beleza? E sem ninho pra ele. Eu ainda vou fazer algumas puxadas com a fêmea que veio junto, tá? Depois eu vou testar ele com outras fêmeas. Finalização. O que aconteceu ontem foi o seguinte, eu tava no torneio Parque União, tá? Parque União não, desculpa. Tava no torneio tênis clube de Jacarepaguá, Jacarepaguá Tênis Clube, né? E aconteceu uma situação que eu não achei legal. Até a rapaziada de membros, né? Tavam falando, pô, Adriano, isso aí não tá legal, pô, cadê a organização? Foi o seguinte, eu coloquei o antes de fechar a roda. Ia fechar 9 horas, eu coloquei ele 8 e 40, porque eu não conhecia ele, era a primeira puxada. Então entrou 8 e 40, já cantando muito. Quando foi 10 horas da manhã, o mago, quero mandar um abraço pro mago, tá? Parabéns pelo sinistro. Quando foi 10 horas da manhã, o mago me passou a mensagem. É, o sinistro, 150 cantos nos 10. E isso era 10 horas da manhã. Aí eu saí de perto da gala pra ouvir o áudio dele. Falei assim, pô, daqui a pouco. Falei assim, então eu deixei lá dentro. Meu filho foi junto comigo. Falei, deixei lá dentro que deve começar a marcação agora também. Deu 10, 10 e meia, 10 e 40. Eu falei, pô, que hora que vai começar a primeira marcação? E nada. E os coleiros cantando muito. Não só o Estrela, vários coleiros estavam cantando bastante. Inclusive, ele começou com dois parceiros, que foram excelentes. Ele adora coleiro que fica vindo brigar com ele. Ele começou com dois parceiros. Deu 11 horas da manhã. Eu falei, vai marcar agora. Nada de marcação. Os caras que estavam do lado já tiraram os coleiros da roda. Aí encostou dois coleiros que estavam dormindo demais. E isso deu uma prejudicada no Estrela, porque o Estrela gosta de cantar pegando o outro. E os coleiros estavam dormindo. Só teve um coleiro do lado depois que voltou. Nossa, o coleiro estava pedindo até a gala. Esse aí foi demais. Esse aí foi o que desandou toda mexida. E o Estrela cantando muito. Quando deu 11 e meia, eu fui ver o que estava acontecendo. Falei com o chefe de roda. Falei assim, poxa, já são 11 e meia. Então vai ser uma marcação só? Vai ser direto? Aí o chefe de roda, não, vai ter duas marcações ainda. Eu falei assim, pô, mas duas marcações já são 11 e meia. Vai, daqui a pouco é 11 e 40. Não, a gente está dando mais uma lapidada na roda para a gente começar a marcação dos 10. Quando deu 10 para meio dia, eu não vi eles nem distribuindo os marcadores. Eu falei assim, pô, vou tirar o coleiro. Aí o chefe de roda falou assim, pô, mas a roda já está fechada. Não pode tirar agora. Eu falei assim, pô, você me desculpa. Eu coloquei o coleiro 20 minutos antes de fechar a roda. Já vai dar meio dia. Isso aí eu estou dizendo o seguinte, não foi nem falta de consideração com os puxadores, tá? Foi falta de consideração com as aves. O domingão estava quente, tá? Já ia dar meio dia. Mais da metade da roda já tinha parado de cantar, tá? Porque tem coleiros que ainda estão, ou o pessoal está começando agora, ou estão ajustando. Então, assim, poxa, eu acho que no mínimo 10 horas da manhã já dava para fazer a primeira marcação. Por mais que marcasse 11, 11 e meia, a segunda, 10 horas da manhã já tinha que ter sido feita a vassourada. Então, ia começar. Já faltavam 20, faltava 10 para meio dia. Então, faltavam 10 para meio dia. Ia começar a marcar um lado, para depois começar a marcar o outro. Que horas que ia começar a marcação dos 15? Eu falei, vou tirar meu coleiro. O pessoal, né? Gente, o coleiro, a galera ficou encantada com a Estrela. Estrela estava cantando demais. Cantou a roda inteira. Cantou a roda inteira. Eu fui fazendo vídeo, vídeos curtos, né? Fui passando para a galera, para a galera poder ver como é que o coleiro estava. Quando deu próximo de meio dia, eu retirei a gaiola. A galera que estava atrás perguntou, pô, cara, tu vai tirar o coleiro mesmo? Eu falei, vou tirar, porque meio dia não é a hora de se fazer a primeira marcação de um coleiro. Eu acho que 10 horas da manhã estaria excelente. 10 horas da manhã. Ia ser justo com todos, tá? Tem aves que iam 10 horas da manhã, com certeza, iam dar mais de 150 cantos acima dos 10. Ia dar mais de 150 nos 10, tá? E o Estrela ia cantar. O Estrela, com certeza, estava cantando para ficar entre os 10 primeiros. Pô, mas aí, deu faltando um próximo a meio dia. O coleiro já não estava mais tão inteiro. Era a primeira puxada do coleiro comigo. O coleiro já não estava mais tão inteiro. Aí eu falei assim, pô, eu não vou deixar o coleiro para marcar, porque eu sei que esse coleiro não vai dar canto para 100 cantos, porque ele já não está mais tão inteiro. Os parceiros deles que estão agora, foi trocado, estão dormindo, não estão cantando junto com ele. Então, ele começou ali, por volta de quase meio dia. Começava a cantar um pouquinho, aí ia comer, aí ficava olhando de um lado, olhando para o outro. Aí eu liguei para esse meu amigo e falei assim, pô, Adriano, aí o coleiro cantou muito, só que, pô, não fizeram nem a primeira marcação ainda, já vai dar meio dia. Eu não vou marcar o coleiro. Aí ele falou, não, compadre, o coleiro está na sua mão, você faz o que você quiser. Então, para não queimar o coleiro, eu retirei ele. Assim que eu retirei, ele saiu da roda cantando. Ele chegou inteiro em casa cantando muito e agora de manhã ele já acordou muito inteiro também. Então, é isso, eu vou dar continuidade, tá? Para quem chegou aqui agora, até o final, eu deixei a terceira dica para o final, tá? O Estrela, ele estava entrando muito morno na Femme. Então, o que eu fiz? Na quinta e na sexta-feira, eu puxei ele no mato, tá? Eu puxei ele, deixei ele disputar muito com o coleiro solto. Então, na quinta-feira, eu levei ele uma horinha no mato. Na sexta-feira, eu levei ele mais uma horinha no mato. Ele começou a cantar demais, começou a aprontar demais, tá? Eu falei, pô, o coleiro está muito quente agora. No sábado, todo o período da manhã, ele ficou no corredorzinho aqui, que é um corredor de baixa luz. Então, ele ficou cantando, mas ficou descansando, ficou encapado até as quatro horas da tarde. Depois, nas quatro horas, eu fui e coloquei ele na Femme, tá? Então, esse terceiro detalhe, eu passei só para você que ficou até aqui, tá? Então, rapaziada, para você que está nesse problema, que o coleiro canta bem até a primeira marcação, esses são detalhes muito bons, tá? Retira o ninho dele, tá? Deixa o coleiro no dia que você for colocar na mexida, deixa ele dar uma boa descansada, tá? Dá uma puxadinha no mato, de repente, ou na rua, para ele dar uma estimulada dois dias antes, tá? E ver se é esse detalhe que você precisa no final. Beleza? Então, rapaziada, muito obrigado para a galera que está acompanhando, que está se inscrevendo no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Durante a semana, eu vou fazer os detalhes do manejo, tá? O que está sendo feito. Eu, provavelmente, vou puxar ele agora no sábado, não vou puxar no domingo, tá? Vou puxar ele no sábado, aí eu já vou puxar aqui no Parque União, Curicica. Então, o manejo dele vai começar na quarta-feira, quarta-feira, quarta e quinta. Eu levo ele para dar um passeiozinho no mato, tá? Como foi feito, beleza? Quando for na sexta-feira, eu deixo ele descansar o dia inteiro. Eu vou entrar com ele uma horinha antes, tá? Eu potei ali às quatro. Na sexta-feira, eu vou colocar ali às três horas, aí eu vou mostrando os detalhes da mexida para vocês, o que eu corrigi e como era feito, beleza? Então, rapaziada, o vídeo ficou longo, mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!